Quando eu me alembro dos tempos de menino Me dá uma saudade no peito Que interno aguento de tanto doer É uma dor que vai entrando na gente Eu tinha oito anos de idade, nasci em 31 Vinha pra Água Fria da escola Dona Naninha, Ana Brito, era professora Você foi colega de Dalva, de Minas Mães Tudo, todas as irmãs Zenit Zio, não, como é Valdir, Jacir, aquela turma toda Essa turma dali dos Vieira, doutor Getro Nós vivemos praticamente três anos Três anos e pouco ligado à Água Fria Porque em 42 começou aqui Nós chegamos em 39, foi mais ou menos essa data em Água Fria Tanto na escola como a igreja que foi criando aqui E Água Fria foi acabando, né? Mas em Água Fria tinha loja Tinha feira direitinho A gente trabalhava, vendia na feira Eu ia pra Iguaí com o papai Vender coisa em Iguaí, gesto Vender coisa em Iguaí também Alômbro de burro, tudo naquele tempo Que não existia carro, nem estrada E a briga entre... Quando foi transferida a vila de Água Fria Para Nova Canã Teve um grupo, não queria vir Aí tinha... Deu uma certa confusão lá Você lembra disso? O velho Lourenço e seu... O pai de Edgar Brandão Alfredo Brandão Alfredo Não quis dizer... Parece que inicialmente O meu pai acha que todo mundo concordou Seu Profiro Ou não acreditava Depois que foi feita mesmo a iniciativa para mudar Eles dizem que o velho Lourenço Não queria nunca passar aqui dentro de Canaã Para não... Esse fato nunca soube Agora a experiência da escola Como é que era? Lá em Água Fria Água Fria? Sim A professora... Tinha a Igreja Batista Nós fazíamos parte da Igreja Batista Nossos pais eram evangélicos E a Igreja já tinha a escola também dela? Não A escola era da Prefeitura De Poções Era Dona Ana Brito Que a gente chamava de Naninha Que era a professora Depois que ela morreu Dona Ana Brito Entrou a professora Guiomar Nesse tempo foi quando nós viemos para aqui Eu saí da escola Lá Viemos para a escola aqui de Canaã Já era na casa de Antônio Teles? Quando você veio para Canaã a escola? Do Instituto Batista? Não Aqui foi criado O Instituto Batista foi em 46 Porque ele saiu lá da floresta Ficou um ano na casa que era de Antônio Teles? Enquanto construiu Organizou aquele prédio de cima Pela fala da professora Zirinha A mudança para lá foi em 1950 É Depois que construiu foi em 1950 Canaã começou em 42 Mas em 46 A gente veio morar ali Compramos aquela casa Que minhas irmãs moram Era do pai de seu Dindo E compramos aquela casa Viemos para ali Aí Depois eu fui estudando Você tem experiência também De trabalhar com a agricultura? Trabalhava Quando lá em cima Voltava da escola Ia para a roça Para errar café Plantar bilho Na terrinha do seu pai De 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 Antônio Era eu Gesso E papai Eram os três homens Que Jonas Ficou lá embaixo Quando veio Foi logo mexer com a venda E Josias Trabalhava na loja De Mané Martins Então era eu Gesso E papai Papai perdeu a visão Ficou eu e Gesso Sozinho Agora nós Tinha O seu profilo Que trabalhava com teu pai Que Trabalhava com a gente Antônio Cacá Que trabalhava Que era Parente de vocês Que morava ali Ali de Maria Pois é Trabalhava também Com a gente Zenita Pois é Muito amigo As filhas dele Eram nossas colegas Iam pra escola Você está entendendo? Não alcancei É Ezequiel O pai O tio dele O colega E entra pelos oi Moiado Cheio de ramela Entala nas goela Se enfica nas veias E corre pra dentro do coração Ai, saudade Ai, saudade Dos tempos que já não volta mais Ai, saudade Ai, saudade Dos tempos que já não volta mais Tchau 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 Tchau